E por isso, houve sim uma conversa, houve sim questionamentos, houve sim opiniões diferentes, mas foi em âmbito profissional, em âmbito para que nós pudéssemos nos alinharmos e conseguir o maior objetivo, que era voltar a vencer, não deixar chegar no final do campeonato para que nós pudéssemos ser o mais sincero possível para que as coisas acontecessem. Então, foi uma conversa como um todo, onde o nosso professor Maria falou o que ele achava e nos deu a palavra e falou que era muito importante que nós déssemos a nossa opinião, que não fosse um monólogo, mas que fosse uma conversa aberta que pudesse esclarecer e a gente pudesse corrigir a rota o mais rápido possível para vencer o jogo do Havaí. Não só eu, mas como todos os jogadores ficamos surpresos pela atitude, nós não fizemos o botim para mandar ele embora, não nos organizamos, não ficamos falando pelas costas, apenas foi uma conversa de vestiário que tem em todo o clube e que infelizmente vazou essa conversa e acabou com a declaração que ele deu, talvez pode ter interpretado mal o nosso grupo, mas aqui em momento algum nós questionamos questão de treinamento, nós questionamos que não queria treinar, não, nós só falamos aquilo que nós estávamos sentindo que poderia melhorar e deixamos bem claro que a decisão era dele de fazer alguns reparos ou não, sabendo que ele era o comandante. Então, nós não tivemos nenhuma resposta depois disso, ele saiu, foi na sala da presidência e comunicou a gente que não seria mais o nosso treinador. Mas de momento algum nós falamos alguma coisa pensando que ia acontecer toda essa confusão, acho que foi mais um mal entendido ali pela conversa, mas a intenção de todos os jogadores não foi que isso acontecesse.